Gente, esta manhã o PSOL se manifestou sobre a ação da polícia que cumpriu sete mandados de busca e apreensão nas casas de suspeitos de vandalismo nesses protestos que aconteceram. O pessoal do PSOL está afirmando que existe perseguição política. Os detalhes chegando com a Daniela Silva Pinto. Em entrevista coletiva, líderes do PSOL criticaram a ação da polícia. Uma linha de atuação de governo representada pela polícia, mesmo com a ordem judicial, de invasão de um domicílio de alguém que não cometeu crime algum. Crime algum. A não ser que se considere o delito de opinião algum crime. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na casa de Lucas Maróstica, militante do PSOL e diretor da União Nacional dos Estudantes. O que mais me indigna é que há dez dias atrás eu estava aparecendo numa propaganda do Partido dos Trabalhadores, que usou a minha imagem de outras pessoas para legitimar uma reunião, para legitimar um governo que seria democrático, que dialogaria com os movimentos sociais. Então, essa é a contradição. Na tarde desta terça-feira foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. Segundo a polícia, em algum destes locais foram recolhidos documentos e também drogas. A polícia afirma ainda que pretende punir todos os envolvidos nos atos de vandalismo e negou qualquer tipo de perseguição a militantes ou movimentos sociais. Qual é o dever do Estado? O dever é botar as suas forças, uma para o controle das caminhadas, das passeatas, e outra para investigar aqueles que cometeram delitos. Os grupos de vândalos infiltrados no movimento são investigados desde junho, quando os protestos deixaram marcas de destruição pela cidade. Pelo menos, 75 pessoas já foram indiciadas por crimes cometidos durante os protestos. Se alguém afirma que a polícia agiu de maneira política, está dizendo que o Ministério Público agiu de maneira política, pois o Ministério Público foi favorável na concessão dessas ordens judiciais. Estará afirmando que o Poder Judiciário age de forma política, porque hoje nós somente demos cumprimento à ordem judiciais de busca e apreensão. Estará afirmando que o Poder Judiciário age de forma política, está dizendo que o Poder Judiciário age de forma política,